Eu quero amanhã ou depois de que a galera toda que estamos aqui, ela quer chegar no final do ano E pelo menos, velho, ter o time do Goiás na Série A Pelo menos, aí é o que a gente pede pra vocês, segurar e deixar a gente na Série A, cara Só isso que a gente pede pra vocês Só pra finalizar uma parte aí, você para pra ver Eu fico, é, levou a, levou a outra conversa nossa Eu peço a vocês que a informação do público sai pra fora que você sai, entendeu? A gente teve uma privada de jogadores que ficaram fazendo piadinha no corredor, com a cara da torcida Hoje a gente tá vindo aqui de novo, eu peço respeito Da mesma forma que eu fiz piada no passado, mas saiu E saiu, não encanta falar que saiu Então eu peço respeito pra torcida, ninguém tá vindo aqui achando que é melhor que ninguém Tão vindo aqui todo mundo pra dar uma apesa, pra fazer uma união entre clube e elenco aí Elenco e torcida, pra tirar o Goiás dessa situação Como eu falei pra diretoria, é outra história Não tem nada a ver com vocês É o que eu peço pra ver, é respeito dos jogadores Se você for um líder, pode não ser isso Porque depois daquela conversa que saiu, chegando a ouvir o nosso que saiu aí fazendo piadinha Comecei a falar que tinha alguém de rindo aí, eu não sou otário não, não tem nem otário aqui também não Mas da mesma forma que a gente tá respeitando, a gente tá respeito também E da última vez teve, entendeu? E aí que chegou a informação na gente E pra finalizar, a gente tá fechado com o PEC E se alguém tá se empirrando com o PEC, a gente tá fechado com isso Então não adianta achar que vai derrubar pro nada ou outro Mas a gente vai acertar se você tá ligado com isso A gente já tá preparado pra cobrança Porque a cobrança sai daqui de dentro também Ninguém tá satisfeito com essa situação Como você mesmo falou Ninguém quer ter no currículo o rebaixamento Ninguém quer marcar no clube o rebaixamento Claro que a gente tá deixando a desejar Porque os resultados não estão vindo não Mas isso aí eu tenho certeza que a gente vai ver tudo E aqui não tem ninguém de sacanagem, isso eu garanto Independente do que cada um faz na sua folga Aqui não tem ninguém de sacanagem Aqui tá cheio de homens, de família aqui Às vezes não dá certo as coisas, às vezes não acontece Mas não é por sacanagem A gente precisa dar os resultados de novo A gente precisa dar as vitórias A confiança voltar de novo também Pra todo mundo, a gente precisa voltar a vencer Não tem um tempo sem vencer Então acho que, acho não, deixo certeza que a próxima vitória agora Se ela vier a segunda-feira Nós vamos fazer de tudo pra abrir E sei que vocês vão fazer de tudo também Porque, só pela nossa conversa aqui Depois dessa vitória de segunda As coisas vão engranar A gente tá precisando voltar a vencer Tá precisando parar de perder também Pra poder ter mais confiança com a sequência E a outra coisa que eu tenho pra falar Esse é o último ponto que você falou Isso é a maior mentira que inventaram Eu não sei quem inventou A gente sabe que sai de alguém daqui de dentro Informação mentirosa pra vocês E essa do treinador é a maior mentira que inventaram Não acredito nessa palhaçada que inventaram Hoje eu tava falando pros caras O treinador devia ter chegado era antes no Goiás Ele devia ter chegado era em janeiro Porque se vocês veem a organização que tá sendo feita no clube Assim, no dia a dia Eu tô aqui há quatro anos Eu não vi uma comissão organizar tanta coisa Como eles terem organizado Vocês podem ter certeza que aqui nós estamos fechados Estamos fechados mesmo Porque a gente sabe que eles são os caras sérios Toda a comissão dos caras Os caras são sérios Trabalha sério E tá querendo um espaço também Acho que no futebol brasileiro E eles viram uma oportunidade grande aqui Então aqui ninguém tá de sacanagem Ninguém quer derrubar treinador Não é porque a gente saiu pra três jogos fora A gente ganhou do Vasco E classificou na Sul-Americana Aí tá tudo bacana Aí porque a gente perdeu dois jogos agora A gente quer derrubar treinador Então quem tá inventando essa história E a gente sabe que a gente não é bobo também não Se tem negro achando que a gente é bobo A gente sabe que tem gente Aqui estão levando notícia mentirosa pra vocês E quando sai mentira de dentro pra fora Ela pode se tornar mais verdade ainda E é isso que tá incomodando também Isso incomoda muito o que a gente viu falar Cobrar desempenho Cobrar que estamos mal Que está na visão de um futebol Que eu tô falhando Que isso Beleza Agora sacanagem Eu sou de caráter também Aí eu não assisto Então quem tá levando Essa mentira pra vocês É mais sacana ainda Porque isso não existe Ninguém tá de sacanagem Ninguém quer derrubar ninguém Pelo contrário Nós queremos sair logo dessa situação Nós queremos É É buscar algo maior Hoje nós estamos na zona Então nós temos que trabalhar pra sair dentro Mas nós querendo algo maior O sul-americano Tenho certeza que nós estamos dando a vida pra ir avançando Então Que fique bem claro isso Essa mentira aí que inventaram Não existe É uma mentira É uma mentira Nós estamos fechados Nós estamos aqui Que a gente está fechado Pra poder tirar o gás da situação Ninguém tá de palhaçada não Então Que vocês saibam isso E se eu tiver mentindo Alguém pode falar Mas nós estamos Todo mundo tá fechado Pra tirar dessa situação Fique bem claro isso Que morre esse assunto aí De derrubar treinador Não existe isso Não existe Não existe Professor Como você explica isso? Ah E aí Bem lembrado Aí como é que o cara fala assim Ah Não sei o que Tipo Tim Ah não sei o que Cara Eu não sei qual que é a intenção Dessa pessoa Que levou essas mentiras pra vocês Sinceramente Nós já não estamos Numa fase boa E nego levando Notícia mentirosa Pra Confundir mais a cabeça De vocês Não tem problema Não tem problema A gente cobrar nessa fonte Pra tentar resolver esse problema Aí você tá enganado Aí eu vou defender o cara Porque assim Aí eu vou defender o cara Porque o cara Você pode perguntar pra todo mundo aqui Se alguém vai ter uma vírgula pra falar dele Talvez você não gostar dele Tecnicamente Dele jogando Beleza cara Cada um tem sua visão Agora da pessoa Agora da pessoa do cara Agora da pessoa do cara É responsabilidade É responsabilidade É responsabilidade É responsabilidade Mas beleza Ele comentei um erro Agora julgar o cara Falar que o cara Faz panela Que a gente faz panela Isso aí não existe Não é que ele tocou no vasco O cara já vazou aí Vamos ver Vamos ver Se ele tá na fase 1 Vocês estão na balada Achando que tá bonitinho Vocês estão na balada Achando que tá bonitinho Não tem nada de ver A cabeça de suas não Mas tá chegando Nesse lado de casa Pra vir viajar Vocês perderam Aí vocês vão se procurando E não Vocês voltam de avião Mas viaja A desgraça Pra vir atrás de vocês Pra vocês fazerem penura Então tá falando É muito problema Isso aí também é omba Todo mundo que faz família Vou falar com o maior respeito Pra você E falar que não tá saindo pra balada Que não tá saindo pra balada Tá sim Tá sim O negócio é o seguinte O que a gente não quer É que aconteça Fazer com os dois E vai acontecer No segundo ano Daquele ano Tem que estar aí Só na foto A receita com vocês É com os familiares De vocês Essa conversa aqui Ela é amigável por isso Pra mostrar pra vocês Que a torcida tá com vocês Agora A partir do momento Que vocês não estiverem aí Com a gente Não estiverem representando a gente Dentro do campo A cobrança vai ser mais feita Não é a primeira vez Que a gente vem aqui Não é a segunda Muitos aqui já estavam Na vez passadas Sabe que a gente faz de tudo Tira da culpa o coração Pra acompanhar vocês Pra acompanhar o Goiás Amanhã ou depois Vocês vão pra outro time E quem vai continuar Aqui somos nós Não é dirigente Que manda no Goiás Não é o Arley Que manda no Goiás Quem manda no Goiás Esses caras que pagam Quem manda no Goiás Quem manda no Goiás Tá aqui É a porfinha É o Esmeraldino De verdade Que manda no Goiás Esses caras também passam E nós vamos morrer Goiás Então se eu não pedir pra você Que ele chova Se puder quebrar os caras Quebra os caras Mas não dá dinheiro Vocês tem que mostrar pra nós Que vocês é Goiás Igual a nós Tá ligado É só isso mesmo Eu tô ligado Eu tô ligado Mas alguém tem que falar É a de Alguém mais alguém Pois é É isso Nós queremos É empenho Empenho Nós temos um jogo Dificilmo aí Segunda-feira Um jogo difícil Os maiores Elencos brasileiros Tá na hora de mostrar isso Vai mostrar Realmente Que tá todo mundo Quer isso Todo mundo Tá impunido No mesmo objetivo Todo mundo O mesmo objetivo O mesmo foco Como eu falei Que vários dias Claro que Se eu ganhar as truvas É assim que funciona Tá no futebol Tem muitos anos Agora a gente sabe olhar A diferença A diferença Da vontade De correr dentro do campo De um jogo para o outro Dois três jogos Aquela loucura Aquela Passa dois jogos Parece que tira o pé do freio Entra em Bragança Trinta segundos O start Perde a bola Não dá conta Travar uma bola E é todo mundo De uma vez É estranho por isso É todos de uma vez Quando é dois, três jogadores Quatro jogadores Porra Esse cara cansado Jogou Correu pra caramba do jogo O cara cansou O nível dele De um nível Mas quando é seis, sete, oito Todo mundo de uma vez Igual em Bragança Em Bragança A zaga O meio Ele ganhou a bola Ele sempre jogou atrasado Atrasado em tudo Tudo Tem mais atenção Toda hora Sai na bola ali Foi contra o Santos Foi contra o Bragantino Foi contra todo mundo O E de Passa Pega a zaga Totalmente Desprevenida Displicência Vamos entrar com atenção Eu acho que é isso E vamos pedir pra vocês Vamos lotar o estádio aí Do Tobocã Vamos apoiar Vamos cantar Vamos incentivar Agora vocês vão ter que fazer a parte de vocês Vocês vão ter que fazer a parte de vocês Bom, pra finalizar aí Ninguém da diretoria Ninguém da diretoria? Sinceridade O futebol de vocês é só isso mesmo A sinceridade Porque não é possível Vocês foram amaneados Virou jogador Vocês fazem o que muitas pessoas sonham em fazer Recebem pra isso Vivem disso O maior conforto e luxo A estrutura que o Goiás tem Replica Beleza